Max Verstappen vive momentos de ansiedade desde a última vitória de Sérgio Pérez. Sim, a última. Se a gente for ver o balanço de 2023, são duas vitórias para o Max Verstappen e duas para o Pérez se a gente não contar a vitória do mexicano também na Sprint Race, o que levaria esse placar para três Pérez, dois Verstappen. Isso significa que o Pérez é uma ameaça ao título do Verstappen? Sim, claro que sim. Não em termos de talento, não em termos de velocidade. Nesse aspecto, o Verstappen não tem o que temer o Pérez. Mesmo com o carro agora menos para o gosto do Verstappen e mais para o gosto do Pérez, o Verstappen ainda é inalcançável. Em condições normais, o resultado de cada grande prêmio é a vitória do Verstappen seguido pelo Pérez. Mas digamos que alguma coisa aconteça no próximo grande prêmio, o grande prêmio de Miami, e o Verstappen não marque pontos. O resultado natural é uma vitória do Pérez. Pérez, então, ganharia 25 pontos. Tirando-se os seis que ele tem de desvantagem para o Verstappen no momento, ele chegaria a uma vantagem de 19 pontos sobre o holandês. Seguindo o curso natural das coisas, Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Verstappen precisaria de três grandes prêmios para recuperar essa posição. Três grandes prêmios sem problemas, pontuando em todas. A partir do momento que ele não tenha problemas, ele é o vencedor natural. Sete pontos de diferença em de primeiro e segundo. Então, ele precisaria de três grandes prêmios para marcar 21 pontos mais do que o Pérez. E se acontecer uma nova quebra? É isso que, se não anda tirando o sono do Verstappen, tem tirado pelo menos o bom humor dele. Talvez ele esteja se lembrando de 2016, quando o Hamilton venceu dez corridas contra nove do Rosberg, mas teve três segundos lugares contra cinco do Rosberg. E o campeão foi o Rosberg. É nisso que o Pérez aposta e é isso que preocupa o Verstappen. E aí A CIDADE NO BRASIL